Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Professor Barone. Olha, eu bati um papo muito especial com Tiago Reis, André Bassa e Tiuli. Será que os fundos imobiliários estão de graça? Então vale conferir um recorte muito especial com essa turma toda. Mas antes disso, dê aquele joinha, compartilhe com os amigos, assine o canal e veja todo o conteúdo disponível que a Suno preparou para vocês. Vai lá, pessoal. Deixa eu dar um pitaco aqui. Mudando de pato para ganso, vocês estão falando aí de estatal, está de graça, né? Então, Tiuli, deixa eu te fazer uma provocação aqui. Veja bem, um fundo imobiliário hoje também tem um yield de 8%, 8,5%. Vários fundos de tijolos, de excelente qualidade, 8,5%. Se você mesca um pouco com papel, você sobe esse yield para 10%, 11%. Tá bom. Muitos desses fundos, negociando com desconto patrimonial de 20%, 30%, em alguns casos, 40%. Se você pegar o valor para o metro quadrado desses ativos, desses fundos imobiliários, e desdobrar, você vai chegar em dólar em coisas assim inimagináveis. Um galpão no raio 15 de São Paulo, 500%, 600 dólares. Um AAA aqui no miolo nosso aqui, a 3 mil dólares por metro quadrado. Um renda urbana, 700 dólares por metro quadrado. E se você colocar ainda uma condição aí de que vários desses ativos estão negociando ou igual ou abaixo do custo de reposição, a minha pergunta é quem está de graça, Banco do Brasil ou Fundo Imobiliário? Aí, agora eu quero bem. Trucou, hein? Principalmente para o imobiliário de agência bancária. Eu fico vendo o pessoal falar desse assunto, eu ainda vou no banco, tá? Eu fico pensando, pô, tá bom, se os bancos não alugarem mais esses imóveis, eles vão valer zero mesmo? Porque a gente vai arranjar outro uso para isso ao longo do tempo. A cidade de gente precisando depilar o peito? Academia. Academia, essas coisas? Academia de, como é que se fala? Body... Smart Fit. Não, não. Aqueles caras que botam peso nas costas. Não, é. Cross Fit. Cross Fit. Cross Fit. É igreja, Cross Fit e farmácia, é isso. Mas agora sim, é incrível como há muito tempo eu não via fundo imobiliário tão barato, porque é diferente. O André, eu queria consultar a base de conhecimento do André. É porque quando teve barato, na época que o Tiago me conheceu mais e tal, você não tinha escala. O Tiago falava assim, ah, mas Tera tá de graça. Tá, mas era um fundo com quatro lajes. Hoje você tem um fundo gigante, com liquidez, e tão barato quanto naquela época. Certo, André? Sim, e uma coisa que você tem que ficar um pouco atento, liquidez se diferencia no momento da crise. Exato. Fundo líquido vai continuar líquido, até aumenta um pouquinho de liquidez, mas aqueles que estão fora dos primeiros 15, 20, a liquidez cai, praticamente desaparece. Eu acho que talvez vocês já estejam começando a sentir isso. E isso faz com que eles fiquem mais frágeis, né? Qualquer ordem derruba preço e facilita ainda mais o desespero. Concordo. Mas eu acho que nesse momento, prover liquidez é a grande sacada. É, na compra, né? Sim, sim. Mas, cara, eu percebo isso no dia a dia, talvez seja interessante vocês até monitorarem isso, até profissionalmente. A liquidez se diferencia nessas obras. O que é muito líquido mantém. Então, saiu daqueles primeiros 15, parece que algum... Eu tô vendo pessoas reclamando pra mim, nossa, é 2000, ano 2000 de novo, né? Você abre o book e tem 40 ordens de cada lado, tem 40 quantidades de cada lado, e não é ativo esquisito, não. É ativo que já foi top da galáxia nesse mercado. Greg, posso cometer uma delicadeza aqui? Tô. Então, vamos lá. O tio ali, olha só, eu acho que o Tiago aqui e o André sabem da resposta, porque a gente bateu um papo aqui em off antes. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, intuitivamente, tá? Olhando pra fundos imobiliários, quem que você acha que tá vendendo e quem tá comprando? Institucional barra pessoa física. Dá o seu palpite pitaco, intuitivamente. Eu acho que a pessoa física tá comprando, tanto pelo número de usuários que a gente vê aí nas plataformas sociais. Eu acho que o entendimento da pessoa física pra renda variável é mais simples pros fundos imobiliários. E eu vejo que os fundos imobiliários no Rio de Janeiro poderiam estar mais caros, né? Tá muito barato aqui as coisas. Eu não sei se a realidade de vocês também mostra isso, mas eu vejo que hoje em dia todo mundo tem Porsche. E você compra um Porsche por um preço de uma casa maneira. Hoje em dia. Eu não sei se em São Paulo tá assim também. Mas imóvel não vale nada e essas besteiras de carro, bolsa, relógio, vale tudo. E meio que inverteu a ordem dos valores de que eu cresci. Onde ativos que geravam rendas eram valiosos. E essas besteiras aí a gente achava que era coisa de criança. Mas isso é reflexo de ascensão social que o Brasil tá passando, né? Então, é esperado que isso aconteça durante um determinado período. Mas você acertou, realmente, a pessoa física que tá comprando, surpreendentemente, e não está comprando de outras pessoas físicas. Eles estão comprando majoritariamente de institucionais, que são os fundos multimercados, fundos de ações de vários players que entraram no mercado de fundos imobiliários com uma expectativa, viram que não deu certo. E como eles tinham lá 1, 2% do patrimônio, eles vão se desfazendo de uma maneira, assim, não muito planejada. Porque pra eles não vai mudar muito o patrimônio e tá, take me out, né? Me tira disso aqui e a pessoa física tá tomando. Então, até isso é diferente. As pessoas estão insistindo em comparar com 2014, mas a liquidez era diferente. Você lembra em 2016, o tanto que institucional comprou? Alguns fofes nasceram em 2016 pra capturar essa diferença. E hoje você tem uma indústria muito mais alinhada que o que o Tiago perguntou, muito mais alinhada com a pessoa física. Em 2014 e 2015 você não tinha o gestor que fazia live, você não tinha um canal que cobria fundo imobiliário, você não tinha um research especializado em fundo imobiliário. E, pra concluir, em 2014 nós tínhamos expectativas macroeconômicas muito pior do que a gente tem hoje. Pode parecer estranho o que eu tô dizendo, mas é. Hoje a gente tá melhor preparado pra atravessar essa crise do ponto de vista de estrutura de país mesmo. Entendeu? Por isso que tá acontecendo isso que o Tiago tá falando. Então, posso estar exagerando? Posso. Mas me permita aqui, e o André, se você discordar, eu acho que eu nunca vi uma oportunidade de fundos imobiliários nessa intensidade. Ou seja, tivemos oportunidades no passado, mas não tínhamos liquidez, não tínhamos mercado, não tínhamos cobertura. Enfim, é isso? É por aí. Pode discordar, pelo amor de Deus. Cara, nada tá barato que possa ficar mais barato. Ah, não, sim, claro. Não, mas é porque a afirmação do Barone é muito forte, né? Pelo que eu entendi do que você tava falando, falando pra todo mundo que tá assistindo aqui, é que você nunca viu uma oportunidade tão boa... Numa escala como essa. Eu já vi oportunidades boas como essa. Numa escala de mercado como essa. Mas o André vai colocar juízo na minha cabeça. Não, porque eu vou piorar o problema pra vocês. Escala. Vocês usaram uma palavra muito interessante. Um fundo que tava 160, dois anos atrás, dois anos pra trás, a gente teve uma janela de 43% de GPM. Nem coloquei nessa conta os GPMs recentes, deve estar muito pior. Então, um fundo que tava 160, dois anos atrás, e agora tá 100, ele não tá com desconto de 60, em relação ao preço anterior. Tá com desconto de mais de 100, em relação ao preço anterior, porque o preço anterior é 200, se você for atualizar, e agora tá 100. Nós perdemos um pouco da noção de preço relativo nesses dois anos, por causa de pandemia, por causa de crise sanitária, por causa de inflação. A inflação é uma realidade. Tudo que tá no mesmo preço hoje está pelo menos 50% mais barato. Pelo menos. O que está abaixo disso... Se ele tivesse mudado de preço, ele estaria 50% mais barato. Sim. Se ele tivesse mantido os 53% mais barato, se ele tá mais barato, tá mais do que 53% mais barato. Então, assim, bombástico. Você que é jornalista, coloque. A André fala que os estudos imobiliários estão de graça. Temos a manchete. Temos a manchete, né?